Ok, pessoal. Então aqui, como eu estava falando para vocês, a gente vai responder a esse quesito aqui agora, tá bom? Nos padrões de grafismos indígenas, percebemos que A. Utilizam elementos da natureza como inspiração. B. Os símbolos representam animais. C. Não são desenhos realistas. D. Todas as alternativas estão corretas. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Por quê? Como a gente viu, eles utilizam elementos da natureza como inspiração, tá bom? Eles se inspiram em elementos da natureza. Letra B. Os símbolos, as simbologias, elas representam animais. Também está correto. E a letra C. Não são desenhos realistas. Ou seja, pessoal, não representam de fato, fielmente, a imagem, tá? É apenas um desenho representativo. Mas não tem todos os traços e características dos animais que eles querem representar com aquelas imagens, tá bom? Então, não. Não são desenhos realistas, né? Beleza? Vou mostrar novamente pra vocês aqui, ó. Ó. Como vocês estão vendo, eles não têm desenhos, ó. Traços realistas, ó. O peixe, por exemplo, ele é representado com essa camada aqui, com esses traços pra direita. A cobra, ó. Com esses blocozinhos, ó. Os quadradinhos aqui virarem vertidos, ó. Então, não são desenhos realistas, tá? Não é uma representação real, tá bom? Continuando aqui. Terceiro, cada grupo cultural pode atribuir significado simbólico e diferente para cada desenho nas padronagens que criam. Letra B. Atribuir sempre os mesmos símbolos que criam. Letra C. Criar no máximo 20 padronagens para cada comunidade indígena. Letra D. Nenhuma das alternativas. E aí? Cada grupo cultural pode fazer o quê? Ele pode atribuir significado simbólico e diferente para cada desenho padronagem que criam. A gente viu que isso é possível também, né, gente? Eles também podem, de acordo com a sua cultura, de acordo com a tributação. As tribos, eles podem desenvolver seus próprios desenhos, tá? Suas próprias formas de representação. Cada tribo, ela tem a sua característica definida. Bom, atribuir sempre os mesmos símbolos que criam. Não. Então, a resposta correta é a letra A. Atribuir significados simbólicos diferentes para cada desenho nas padronagens que criam. Cada cultura indígena, ela tem a sua padronagem padrão, ou seja, tem a sua forma de pintura. Primeiro, qual dessas padronagens representa a carapaça da tartaruga? Qual dessas padronagens aí, que só representa a padronagem da tartaruga? Letra A? Letra B? A resposta correta é a letra A. Letra B representa a padronagem do peixe, como a gente viu na imagem acima. A letra A representa a da tartaruga. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, representa a da árvore da tartaruga, tá bom? Tudo bem. Segundo, qual dessas padronagens representam a espinha de peixe? E aí, qual dessas daí representa a espinha do peixe? A letra A ou a letra B? Qual vocês acham aí? A espinha de peixe. A resposta correta é a letra E, pessoal. Essa é a padronagem que representa o peixe, tá bom? Que representa a espinha do peixe, beleza? Vamos para o terceiro agora. Qual é o simbolismo desse grafismo indígena? A gralha azul ou a anaconda? Qual representa o simbolismo aí? Da gralha azul ou a anaconda? O que vocês acham? Esse está fácil, né, gente? Isso aí representa a anaconda. Ah, representa toda aquela espinha, tá bom? Então, pessoal, essas são algumas das características das pinturas indígenas. Tem outro site que eu queria mostrar para vocês. Ele também tem aqui, ó, o seu Pinterest. Ele também mostra alguns exemplos de arte indígena nas pinturas, ó. As pinturas todas com esses traços que representam seres da natureza. Só que, ó, anaconda aqui, a gente vê aqui, ó, a tartaruga. Tá vendo? Olha que legal. Então, nesse site aqui, a gente tem muitas fotos de grafismos indígenas. E bem como a sua representação. Ó, bem interessante. As simbologias e as suas representações. Pronto. Aqui, pessoal, são alguns exemplos de simbologias indígenas. Queria mostrar isso daqui para vocês, ó. Ó, cobra anciã, cosmos e céu, homem espiritual, desenho geométrico, estrela, comunidades unidas, desenho geométrico, planta medicinal, olhos para virar a alma, olhos para ver a alma também, estrela, comunidades unidas, estrela, local de adoração, estrela, espanhol, cosmos, o mundo, abraço, planta medicinal, jarro com plantas. É... Pronto. Entendeu, pessoal? Então, a gente tem vários tipos de representações indígenas aqui. A gente vai tirar uma aula para que a gente possa ver todas elas com mais detalhes, considerando que eles têm muitas representações, ó. Olha algumas das representações. Isso nos lembra bastante da arte rupestre, tá? Vocês lembram que a gente chegou a estudar também a arte rupestre? A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Me lembro bastante sobre a arte rupestre, que é justamente a arte dos primórdios. É lá no início da humanidade que surgiu a arte rupestre. Então, temos aí também essa representação da arte rupestre através da arte indígena. Então, são vários fatos curiosos que nos levam a ficar mais ainda curiosos para saber. Agora, a parte negativa disso é que, na maioria das vezes, a gente não consegue ter acesso a tudo isso, porque algumas tribos são restritas e cada tribo possui a sua representação única. Isso significa que é difícil para nós sabermos exatamente o que aquilo representa. Porque, como a gente viu anteriormente, cada tribo tem a sua liberdade para atribuir as suas simbologias. E essas simbologias são justamente o que representam aquela tribo. Mas, para que nós possamos entender aquilo dali, precisamos entender a história cultural daquela tribo específica. Se não entendermos o contexto da tribo, a gente também não vai conseguir decifrar, eu posso dizer assim, o que as imagens significam. Por exemplo, a gente tem aqui, Child, Father's Pride, que é em inglês, Orgulho do Pai, Criança. Mas o que exatamente essa imagem aqui significa? Eagle Feeder, Pena de Águia. Mas o que exatamente isso representa para eles? Não é apenas uma imagem. A gente já sabe disso, que não é apenas uma imagem. Essa imagem tem uma representatividade, que talvez nós não compreendamos agora, mas ela tem uma representatividade. Aqui são os símbolos das nações indianas. Porque a gente também fica muito preso às tribos indígenas brasileiras. Mas existem tribos indígenas em todos os locais, inclusive americanas também. tem a sua forma de comunicação, tem as suas características, tem a sua cultura, tem a sua forma de representar as imagens. Enfim, cada tribo, pessoal, possui características únicas. Então, a gente volta para aquela atividade que a gente fez, que a gente vai fazer, na verdade, para casa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Pronto. Isso aqui. Vocês vão criar uma imagem, uma padronagem inspirada em nossa natureza. Você pode fazer por meio de desenho no caderno ou de uma maquiagem. Seja criativo. Vocês vão fazer um desenho que indique uma padronagem da nossa natureza, baseada em algo que você queira representar. Você vai criar um padrão para um objeto. Pode ser para uma afra, para uma folha, para algum tipo de planta. Você vai inventar uma padronagem para aquela planta. Do jeito que você quiser. Pode ser com traços, com linhas, com triângulos, com formas geométricas, com o que você quiser. Tá bom? Essa atividade vai ser para a próxima aula. Eu vou corrigir. Tá bom? Façam essa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo lá no Clássico. Então, a gente fica por aqui, pessoal, falando sobre essa pintura indígena. Vejo vocês na nossa próxima aula de arte. Tá bom? Semana que vem. Tenham uma boa semana. Bom descanso para vocês. Tá bom? Estudem bastante descanso. E vejo vocês na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Tchau. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.